Olá, eu sou a Dani Polly e você está no meu canal. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo de review da Melissa da coleção Fly Girl. Sim, essa coleção chegou com tudo neste canal. Ela veio cheia de modelos lindos, maravilhosos, que eu quero todos. E eu estou muito feliz de fazer o vídeo de hoje, porque é com um dos modelos que eu mais queria dessa coleção toda, que é a Melissa Chelsea Abut. Bom, a Melissa Chelsea Abut é uma parceria com a Vivienne Westwood. Sim, essa parceria continua aí com a Vivienne, firme e forte, pelo bicho sem data pra acabar. Gostei muito dessa bota porque ela traz total a pegada da Senapank, o celular do Creeper, que eu gosto demais, demais, demais. Então vamos lá conferir. Bom, essa daqui é a caixa. A caixa dela é bem grandona, a caixa de bota geralmente é maior mesmo. E aí aqui está a caixa da Vivienne Westwood. Aqui é o logo dela, aqui no fundo. Dá pra ver esse símbolo que é bem marcante, bem famoso aí, mundo afora. E a caixa é escrito Melissa mais Vivienne Westwood. Aqui está o modelo que é a Melissa Chelsea Abut, número 37, que é o meu número. Aí aqui quando a gente abre a caixa, tem a Melissa linda, maravilhosa e perfeita, perfeita nessa cor. Escolhi a bronze porque essa bota bronze pra mim, meu Deus do céu, que maravilhosa. Ela vem com o saquinho, né? O saquinho vem aqui escrito Vivienne Westwood, Anglomania mais Melissa. Só em um dos lados, tá? Não vem nos dois. Mas o saquinho de parceiro vem aí identificado, que é o saquinho diferenciado do saquinho da Melissa. E essa é a Melissa Chelsea Abut. Eu escolhi a bronze. São três cores que foram lançadas. Essa bronze linda rosa, a preta com solado preto e a preta com solado caramelo. Em algumas comunicações aí tem uma modelo com uma branca, mas parece que essa branca não vai estar à venda. Pelo menos essa é a última informação que eu tive. Mas tudo pode mudar, né? Porque a gente lembra da Settlebag, que até então não teria dourada para venda e de repente ela apareceu para venda. Então estamos aí na torcida por essa bota branca. Bom, vamos falar um pouco sobre esse modelo. Esse modelo de botina, lembra aquelas botinas que a gente usava assim nos anos 90, sabe? Eu usava muito. Ela é uma botina, né? Então esse modelo se chama Chelsea Boot. Mas o que ela traz diferente? Esse solado de gripper, esse solado tratorado, que parece ser um sapato totalmente diferente de uma Chelsea normal. Nem parece que é o mesmo estilo de sapato. Esse daqui, ó, como todos os sapatos da Vivian, vem aqui a logozinha dela, né? Bem brilhosa, bem douradinha. Muito amor. Bom, a minha Chelsea Boot teve que ser número 37. Gente, a forma dessa bota tá grande. Geralmente, bota da Melissa, pra mim, é 38. Eu tenho as botas da Melissa porque como elas são mais fechadas, né? Elas geralmente são 38. Mas a 38 ficou patinando no meu pé. Essa daqui, ela tá... Eu não vou dizer que ela tá grande, porque se eu colocar ela com uma meia um pouco mais grossa, ela vai ficar perfeita, sabe? E é bota de inverno, então teoricamente a gente tem que usar com um meia um pouco mais grossa. Mas ela tá confortável no meu pé, tá? Muito confortável. Ela não tá apertando, ela não aperta aqui dos lados, ela não aperta na frente. Meu dedo vem até aqui, mais ou menos, porque a forma dela realmente tá bem grande. Grande, assim, considerando bota da Melissa, que tende a ser um número maior sempre, né? E ela está maravilhosa. Este solado aqui, tá vendo, ó? Todo tratorado, todo cheio de relevo. Deixou a Chelsea um pouquinho mais alta do que uma Chelsea comum seria. Este solado aqui tem 3cm, aproximadamente, aqui na frente. E aqui atrás tem 4,5cm. Então ela faz uma curvinha, tá vendo? Pra deixar a tua postura mais elegante, assim, mais ereta. O que eu acho muito legal, porque eu não gosto muito de bota chapada no chão, sabe? Eu tenho, mas eu prefiro, assim, que tenha uma leve diferença pra, tipo, pra você ficar mais... Que é como tem a Protection e também como tem a Melissa, a bota do Jeremy Scott, a Inflatable. O material dela é todo de plástico, exceto essa parte aqui, que dá pra ver, que é de elástico. Porque você encaixa a pedra aqui dentro, óbvio, né? Então, ela tem uma abertura bem boa, né? Ela não abre tudo, mas, ó, dá pra ver que ela tem uma abertura bem boa. E ela fica muito firme no pé. Quem acompanhou aí pelas redes sociais já viu que eu usei ela, porque eu fui no Fashion Week com ela e no Fashion Week a gente mudou muito. Eu tava com a minha e a Glenda tava com a dela. A gente ficou em pé o tempo inteiro e rodou e quase não sentou e as duas saíram com o pé... Perfeitos. Então, nossa, ela é super, super confortável. Esse glitter dela, gente, é injetado. Eu acho que dá pra ver pelo vídeo, mas ela lembra um pouco a Beats Light Bronze, tá? Ela não é igual a Estelar, ela é bem brilhosa. A Estelar é fosca, é um bronze fosco. Essa daqui é bem brilhosa. É uma Melissa bem pá! Entendeu? Ela é muito bonita. Eu escolhi a bronze, porque a bronze foi a cor que eu mais gostei de todas elas. Mas eu queria muito que a branca saísse à venda, porque eu tô doida por uma bota branca. E essa branca que tem na Plastic Dreams, ela é maravilhosa. Tô torcendo muito pra essa branca vir à venda. O preço. O preço é assim, ela é meio carinha. Mas botas da Melissa geralmente são caras mesmo. Mas é o que eu falo pra todo mundo. Bota da Melissa não é gasto, é investimento, gente. Você vai falar assim, ah, é caro pagar 300 reais numa bota? Pode até ser, num primeiro momento. Mas se você pensar o quanto você vai usar essa bota, gente, é um investimento super baixo. Eu falo isso por causa das minhas protections. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o estado de uma das minhas protections pra vocês verem. A gente tem a minha protection já tem 5 anos, gente. Ela está inteira. Ela está com marcas de guerra, como dá pra ver que ela tá arriscada, tá vendo? Tem umas partes mais claras, mas por quê? Porque ela já foi comigo pra neve, ela já foi comigo pra show de rock, ela já foi comigo pra festival, cheio de barro. Ela já se enfiou em cada roubada comigo, gente, que vocês não fazem ideia. Por que que eu falo que bota da Melissa merece o investimento? Porque você quer ver acabar com o meu dia? É chover e meu pé fica molhado. Gente, isso acaba com o meu dia, me estraga, fico mal-humorada. E com as botas, gente, não fica. Se você for parar pra pensar que você vai ver aí outras botas de outras marcas, talvez um pouco mais baratas. Mas você fala assim, puta, vai durar 5 anos? Será? Meu, aqui ó, dura, não tem... Ó, interaça. Interaça, vai aguentar comigo aí pelo menos mais uns 5. Então eu, Daniele Polis, eu acho que vale o investimento. Mas você deve estar doida pra ver como ela fica nos pés, né? Então, fica aí com o vídeo. Verejito final sobre a Melissa Tianciogut. Aprovadíssima! Ela é confortável, ela é maravilhosa. Ela tem um acabamento muito legal, mas ela é muito estilosa. Ela vai com tudo. E eu amei, amei, amei demais esse sapato. Ela tem um preço que algumas pessoas podem achar um pouco carinho, mas tem que lembrar que é um modelo que é assinado. As coisas da Viviane custam muito caro no exterior. Então, assim, é um modelo que vale a pena investir. É um modelo que você não vai perder. Ele é principalmente você comprar... É que eu já sou chapuzenta, eu gosto das coisas que brilham. Mas se você comprar a preta, por exemplo, você não vai perder esse modelo. É um modelo muito básico. É um modelo muito legal de se ter. Você vai conseguir usar ele com jeans, você vai conseguir usar ele com saia, vai conseguir usar ele com diversas roupas. E, assim, não só quando tiver, tipo, frio, sabe? Mas choveu. Ou se você quiser ir pra um festival, por exemplo, como o Rock in Rio, né? Que tem esse ano. Ou o Lollapalooza, que teve agora e tem todo ano. O seu pé vai ficar inteiro, gente. Não vai sujar, não vai entrar lá, não vai acontecer nada. Pra mim, vale super a pena esse investimento. Pelo conforto, pela qualidade e pelo fator pés secos, né, gente? Porque a vida é outra. Quando está chovendo, o seu pé continua seco. Bom, eu quero saber as opiniões de vocês sobre esse modelo. Eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se é pra vocês, se não é. Me contem tudo o que eu quero saber. Em breve teremos mais vídeos aqui sobre Melissa no canal. Então fica ligado, porque tem muita coisa legal vindo por aqui. Essa coleção Fly Girl chegou aqui destruindo os nossos corações. Então vai ter vídeo sim, e muito, dela aqui no canal. Se você gostou, não se esquece de dar o seu like, se inscrever, compartilhar. Deixar aqui nos comentários o que você achou. Também me segue em todas as redes sociais, porque eu posto coisas muito legais sempre nelas. Então eu sempre vou postar as novidades por lá. Então segue lá nas redes, porque eu vou ficar muito feliz se você fizer. E aí me contem qual modelo vocês acham que eu deveria provar agora. Qual deveria ser meu próximo modelo da coleção Fly Girl, que eu quero muito saber as opiniões de vocês. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!